Primeira atualização em 2024 e a GT já esteja com bola fora e também com algumas surpresinhas pra variar também porque ela não anuncia tudo nas novas atualizações. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksanxia Awakening porque nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês algumas novidades tanto do servidor global como novidades de outros servidores como por exemplo o easter egg de novas skins que saiu lá no servidor japonês com uma nova tela de login que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, beleza? Então bora lá! Começando pelo Delteros o personagem que vai ser acrescentado na pool então a partir da próxima quarta-feira em qualquer outro banner o Delteros poderá sair como um S nas suas sumonações, beleza? E a última oportunidade pra você pegar fragmentos dele também lembrando que como ele vai ser acrescentado na pool ele vai ficar naquela rotação de personagens que poderá receber o seu CR a qualquer momento inclusive mês que vem, né? porque esse mês eu estou com minhas apostas que o Aloni finalmente vai ser revelado tá certo? E é isso aí, ele sendo acrescentado na pool ele não vai vir mais em banners temáticos a menos seja um banner especial com vários personagens, né? Tipo o banner dos gêmeos escolha qual banner que você deseja, né? O banner dos desejos e por aí vai Então indo aqui para o próximo banner nós temos aí o tal do Carnaval do Santuário que ficou aqui em Festival do Santuário no PTBR que eu nunca tinha entendido o que o Gavaton tinha falado, né? E ontem também na nossa atualização e é um evento muito peito em mas vou apresentar aqui pra vocês onde que tá o Festival do Santuário também Teremos aí a atualização do novo estágio da vontade estelar que tá dando treta nesse novo estágio da vontade estelar e o combate JJ outra dimensão, né? que é um PVP onde aumenta um de energia a mais, né? nas rodadas Então, isso aí é o que a gente tem aqui nos banners mas vamos conferir o que que não está nos banners também Começando pelo mercadinho, né? Pra quem gosta de comprar aí upskill baratinho temos aqui o upskill da nossa comandante Pandora, tá? Por apenas 5 conto você consegue aí mais uma comandante Pandora Fica aí com um custo-benefício bem atrativo pra quem tá querendo upskill dela também Chegando aqui em Cortes pra quem tá hypado no mood divino ele já tá disponível aqui pra você testar ele conferir aí as traduções das suas habilidades também ele aparecendo aqui é quase certo que ele poderá aparecer nos duelos sagrados semana que vem e se ele aparecer nos duelos sagrados semana que vem finalmente nós poderemos ter o personagem com lançamento na final do Jamiel na quarta-feira e assim avaliando se os top tiers do Jamiel vão utilizar ele ou não a GT, né? ela tava com vergonha dos últimos lançamentos dela e estava adiando o lançamento dos personagens para depois do Jamiel e o Mu vai coincidir aí com o Jamiel também eu vou trazer mais conteúdo do Mu mais pro final de semana aí pra vocês, tá certo? e é isso tá um tal Mu aí pra testar se você colocar aqui comentário, guia e provação você já consegue jogar com o Mu e no teste dele já tem aqui também o Rádio de Touro, né? que é um personagem bem interessante o Sukiô e a nossa Marechal reforço também que eu já tenho um tier list de parceiros do Mu Divino aqui no canal se você não viu ainda esse vídeo eu vou deixar o vídeo do the tier list do Mu Divino aí nos cards, beleza? além de gameplays dele também eu tenho dois vídeos de gameplays dele e ele com o Dana bem interessante superando até mesmo o Thanatos em uma das plays e o outro ele jogando com uma build de Milo Divino que tá bem da hora também principalmente pra aqueles fãs de Milo Divino então eu vou deixar esses três vídeos do Mu Divino nos cards, ok? e vou deixar a review do Death Terrors, né? aqui naquele Albano de Semana nos cards pra quem ainda não manja do Death Terrors como ele é muito interessante o Galvatron tinha falado que ia atualizar alguma coisa aqui na história mas acho que não atualizou, né? se não me engano, o Doku tinha vindo aí algumas semanas atrás e não chegou aqui o Albafka pra gente né? então não sei o que que rolou mas enfim no Fortalecer aqui teve atualização na Vontagestelar beleza? então chegando aqui você já consegue atualizar aqui os seus personagens, né? temos dois aqui e o Ria e o Shura aqui temos o Money Gold aqui nós temos a Sasha e aqui nós temos o Asmita e pra fechar temos o Guilt e o Aiolos Divino, ó também foi acrescentado o Aiolos Divino aqui, ó então esses aí foram os personagens acionados né? pra você aumentar ainda mais o bônus de pavilhão só que aí rolou uma teta o que que acontece? é a primeira vez que eles colocam uma atualização na Vontagestelar e não colocam a restituição da Vontagestelar então já vai ficar aquele alerta lá pra vocês, tá? eu por exemplo eu não vou upar a Vontagestelar e pode acontecer deles soltarem um patch de atualização amanhã sexta-feira que aconteceu isso da última vez também de não chegar o evento da restituição da Vontagestelar e aí muitos jogadores uparam a Vontagestelar e perderam a restituição porque gastaram os recursos e tal então fica aí a minha dica aí pra vocês espera aí alguns dias pra verificar se a Vontagestelar vai ter a restituição ou não pode acontecer de dar o bait e a gente realmente não receber a restituição da Vontagestelar mas se acontecer a GT ela não dá nenhuma restituição a última vez ela simplesmente inseriu e quem não tinha upado pegou a restituição quem upou e gastou todos os recursos perdeu a restituição então já fica aquele alerta aí pra vocês também e aí reforço pra vocês né divulgarem isso aí na comunidade compartilhar o vídeo é melhor ainda, tá? ajuda demais eu aqui compartilhando o vídeo já dando essa dica aí da hora pra vocês porque até mesmo a quantidade de eventos a gente tá uma semana bem horrível pra estreia do ano, né? festival é esse aqui que é o tal do festival do santuário ele está aqui dá pra gente pegar aqui ó vou clicar agora pra saber o que é com vocês ah é isso? nem pra ser a outra pedra dourada? é tá é isso galera esse é o tal do festival é um evento peito ruim, né? enfim é um evento peito ruim nada demais e pelo que parece gastando umas doletas aí vocês vão conseguir mais recompensas né? um dólar cinco dólares dez dólares e a partir de 30 dólares você pega as outras recompensas e não dá pra verificar qual que vai ser a premiação e aqui tá com a informação de compra diária ou seja você pode gastar até 30 doletas se você tiver mais interesse de comprar mais coisa não gaste mais de 60 doletas num único dia, né? espera aí virar o dia pra ver se isso aqui vai resetar não sei se vai resetar mas pela interpretação de texto né? tá aqui compra diária então amanhã pode acontecer de ter esse reset não estou confirmando nada porque somente quem é peito ruim e quem comprar amanhã também e não sei se amanhã se tiver esse reset vamos poder pegar aqui de forma free to play o tal do livre também, beleza? então tem essas duas aqui pacote selvagem e presente não sei se esse presente aqui seria no caso restituição tá vendo? vai ter mais restituição também então um novo evento peito ruim aí pra galera vamos ver se vai ter esse reset diário aqui e a gente poderá pegar alguns recursos adicionais ali também então continuando né? a gente vai aqui tampar o festa de castelo então o reset da aprovação de caçada grande batalha até hoje já passou natal temos aí a matriosca onde a gente vai fazer algumas missões extras pra coletar esses baús por quantidade de missões completada e também tem um abrir boneco na hora que você completa a missão você pega recompensas extras aqui também pelos bonecos e por quantidade de missões feitas são duas recompensas pra quem quiser usar o upskill aí do Defteros um custo-benefício razoável não é grandes coisas tá aqui no um upskill extra dele também na troca limitada nada diferente assim né? destaque apenas pra poeira divina já preparar aí para o aluno quem já fechou todos os CRs vocação temática a partir das 10 da manhã né? eco das ruínas nada demais e os eventos acabou é praticamente temos só a matriosca ficou faltando os dois eventos de restituição da vontade que você terá né? pra ter mais aba aqui que é o que você vai o pano e o de login diário beleza? é... eu não comentei sobre os acessos mensais né? mas os acessos mensais já tá aqui com o baú da comandante Pandora o Doku esqueci o nome desse negócio aqui enfim mas foi nerfado queria falar que foi nerfado contra isso o Doku contra da colab nerfaram ou não? porque aqui eles estavam dando pedra de fortalecimento acho que antes eles estavam dando diamante se eu não me engano mil diamantes teve uma que eles deram mil diamantes que eu me lembro e agora piorou aí é zica né? aí é zica então mais uma bola fora aí da IGT enfim né? não é mais nenhuma novidade aí pra mim pelo menos aí pra vocês torna aí mais uma novidade 400 diamantes né? pela atualização nada demais e eu acho que eu não esqueci nada dessa atualização no servidor chinês chegou o Elcid tá bufado eu devo trazer vídeo à tarde aí pra vocês fazendo aí a gameplay do Elcid bufado então vai ter rodada dupla hoje de Vigs aqui do canal beleza? e também chegou lá no servidor japonês uma nova tela de login essa aí que eu tô postando pra vocês na edição onde nós temos três novos personagens né? eu custei reparar quem são esses três novos personagens mas aquele de cabelo branco ali é o Thanatos é ele tá simpático né? temos a Saori com esqueci como que é essa roupa de geisha alguma coisa assim e temos também a Artemis que até lembra um pouquinho do visual atual dela também então essas imagens aqui muitas vezes são feitas skins com essas imagens é uma informação que eu pedi easter egg pra vocês essa daqui ó era uma tela de login e veio a Ioria veio o Shun e veio a Saori todos os três viraram skins nem todos viram skins também tá? teve uma que tinha um seio se não me engano seio divino com alguma visual e ele não foi transformado em skin não quer dizer que todos terão né? aqui tem a sacerdotisa também meio chorando parece sei lá que também é skin mas talvez possa ser uma futura skin da Saori da Artemis e do Thanatos uma dessas três pode ser inclusive a próxima skin eu não acho que vai ser aí o Thanatos porque ele recebeu uma skin recentemente mas pode ser aí a Artemis ou a Saori beleza? então é isso galera esse aí então foi o vídeo de hoje com toda a cobertura da atualização do servidor global e algumas notícias dos outros servidores também espero que vocês tenham curtido se eu esqueci de alguma coisa deixa aí nos comentários também pra galera que fica sabendo também e compartilha esse vídeo também pra gente divulgar aí também o lance da vontade que sei lá dos eventos de restituição que em algum momento poderá aparecer aí ou não não estou garantindo nada porque não sou eu que trabalha pra GT beleza? é eles que mandam lá só dando a calma aí que na última vez aconteceu isso de eles colocarem a restituição um ou dois dias depois que eu não me lembro agora vou ficando por aqui uma boa quarta-feira pra todo mundo valeu e fui tchau tchau